Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Trilhas na Pós-Graduação. Mais uma vez estamos aqui nessa semana numa maratona de bate-papos. Professor Plínio, muito obrigada pela sua presença aqui no Trilhas. Quinta-feira, 8 horas da noite e falaremos sobre o Profimático, que é um mestrado profissional em matemática, com inúmeras vagas em instituições federais do nosso país. Seja bem-vindo, professor Plínio. Boa noite, chegamos à quinta-feira, nessa maratona dessa semana. E aí a gente, desde segunda que está fazendo, é de tais de mestrado profissional que a gente era tão cobrado. E hoje chegamos ao Profimático, que é um mestrado que ainda é pouco divulgado, eu acredito que seja isso. e que muitos professores da rede pública efetivo não conhecem. Então hoje a gente vai debater um pouco sobre ele e olhar as vagas que uma vaga dessa é para você. Tenha certeza disso, tá certo? Nayara também vai colocar aqui para vocês um link de um curso que a gente tem, que criamos no tempo da pandemia, né? A gente tinha aulas online, algum grupo para você montar um pré-projeto. Porque acredito que isso seria a maior dificuldade de quem quer ingressar no mestrado e doutorado, fazer um pré-projeto de pesquisa. Porque quando a gente está fora, a gente não entende bem. Eu passei por isso no mestrado, Nayara passou pelo mestrado e doutorado. Então tentamos criar um curso com metodologia um pouco diferenciada, mais ativa, mais didática, vamos dizer assim. Também dei um super convite para você, que é o nosso grupo do WhatsApp, que é trilha de após-graduação. E tem aí uma galera do Brasil todo lá, né? Às vezes dá tempo nem eu e nem Nayara comentar nada lá. E o pessoal tem aqui, faz isso, faz aquilo. Então é um grupo colaborativo de professores, pesquisadores do Brasil todo. Convido você também, Nayara, para deixar aqui. E qualquer dúvida, sugestão, então aqui eu falo muito rápido, Nayara também. Aqui é dois sotaques gostosos, né? Eu estou falando de Pernambuco, Nayara está falando de Minas. Mas manda também para a gente lá, olhando o Instagram, né? O meu Instagram é Prof. Plinio Xavier, e na área trilha já pós-graduação. Será um prazer enorme, imenso, conversar com você, que a gente conversa com você de todo o Brasil. E às vezes dá uma coisa simples, uma ideia simples, na hora a gente responde. Fechado? Vamos nessa? Bora lá, professor Plinio. Já coloquei aqui nos comentários o link do nosso grupo de WhatsApp, certo? E também vou colocar o link do nosso curso, como o professor Plinio falou. O curso é como construir um pré-projeto de mestrado e doutorado. Por mais que no Prof. Mate não tenha essa exigência, mas você aí, de repente, vai se preparar para outro mestrado, ou conhece alguém que precisa de ajuda para a construção de pré-projeto de mestrado e doutorado, a gente tem esse curso com valor super acessível, né? Então, professor Plinio, vamos lá mostrar o edital, lembrando que nesses editais a gente foi grifando as partes mais importantes, certo? Então, fica bem tranquilo para o pessoal acompanhar. De todos os editais, esse é o edital que tem mais vaga no Brasil inteiro. Que coisa boa! É muita vaga. Vaga demais. E já tem 24 páginas, né? Então, é um edital pequenininho. É. Até que não é muito grande, não. Bom, edital número 15, publicado dia 30 de agosto de 2022, certo? Eu achei interessante nesse edital, pelo cronograma ter vindo no começo do edital, ele aparece no começo. Para a pessoa não se perder, olha, o cronograma é o principal. Se você perde uma data, você perde todo o processo seletivo. Então, assim, achei super interessante essa questão do cronograma ficar no início do edital. Até uma sugestão para mestrados, né? Para editais de mestrado e doutorado no nosso país. Quem sabe colocar o doutorado, desculpa, o cronograma no início do edital de doutorado, no início do edital de mestrado, vai ajudar o pessoal, os candidatos. Bom, é uma sugestão. Inscrições do dia 5 ao dia 3 de outubro. Então, hoje é dia 22, professor Plinio. Dia 3 de outubro, segunda-feira. Tem muito tempo até dia 3. Dá tempo de se preparar, certo? A realização da prova, de fato, que é um exame nacional de acesso, que chama, eu acho que é, que pronuncia ENA. Também acho que sim. ENA, né? Isso mesmo. Então, é dia 22, é, não é isso mesmo. 22 de outubro, das 14 às 17 horas, horário de Brasil. Então, se você é de outro estado, se atentar a essa questão do horário de Brasil. Se você não está, é, né, nesse horário de Brasil. Aí tem outras questões de datas, mas assim, eu grifei as principais, que são, é, que é a questão, o dia da inscrição e o dia da prova. Tá? Achei interessante. Inscrição, dia 3 de outubro. E o dia da prova, dia 22 de outubro. Isso. Bom. Tem várias, lembrando que, nessa leitura, a gente faz uma leitura breve do edital. Então, você que vai prestar essa prova, fazer uma leitura na íntegra, que é olhar todos os detalhes do edital. O que a gente está fazendo é apresentar as partes mais importantes, certo? Aí está falando assim, que poderão se inscrever professores em exercício de matemática, na educação básica, de redes públicas ou privadas. Então, tem o ou, ou pública ou privada, que possuem diploma de graduação reconhecido pelo MEC, em qualquer área, respeitando normas de cada instituição. Então, olha só. Deu para ver que é em qualquer área? Você quer que eu volte na área? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só. Portador de diploma de graduação reconhecido em qualquer área. E agora, só que ele chama a atenção para olhar as normas de cada instituição associada. Por quê? O profe sempre tem uma universidade, uma instituição de ensino superior, que rege, que faz todo esse acompanhamento. Só que existem outros institutos federais, né? Outras instituições de ensino superior, Pernambuco, Paraíba, e cada um tem sua especificidade. Além desse edital, cada instituição faz outro com alguns critérios. Não é isso, não era? Então, lá no final, no anexo, tem as diretrizes de cada instituição. Eu vou mostrar para vocês. Algumas diretrizes, né? Olha a quantidade de vagas. Mil e quatrocentas vagas para ingresso no próprio mate. É muita vaga. Muita. De todos os editais que a gente leu até hoje, de segunda até hoje, que é quinta, é o que tem mais vagas. E aí, essas vagas, elas são distribuídas em todo o Brasil, gente. Em todo o Brasil. Vagas em todos os estados. E daqui a pouco a gente vai falar quais os lugares que são. Então, mais uma vez, leiam o edital na íntegra. A gente está falando em alguns pontos que são muito importantes. Todo candidato terá que comprovar, perante a instituição associada, ou seja, você vai escolher a universidade que você vai tentar esse mestrado. Você tem que comprovar, perante essa instituição, no ato da matrícula, que se encontra atuando na docência de matemática, na educação básica, por meio de declaração do diretor da escola, ou quem legalmente o substitua com firma reconhecida e data anterior máxima de 30 dias. Vedada a autodeclaração, sendo dispensado o reconhecimento de firma se diretor de escola da rede pública. Então, tem esses pormenores. Tomar muito cuidado com essa questão da entrega de uma declaração que comprove legalmente que você é professor da rede pública, desculpa, da educação básica. Porque é para professores da educação pública ou privada. Daqui a pouco eu vou falar o que tem de diferença aí. Para fins de comprovação de docência de matemática da rede privada, é necessário que o estabelecimento de ensino esteja organizado na forma preconizada pela LDB, que é a 9394, e a declaração mencionada 2.5, acompanhada de cópia de documentação para autorização de funcionamento, podendo ser portaria, parecer, resolução, competente ou publicação de ordem oficial. Por quê? A escola tem que ter um registro, mesmo que ela for privada. Então, vale portaria, vale parecer, resolução de órgão competente ou publicação. Precisa disso acompanhada a declaração se for professor da rede privada. Os dias e turnos das aulas definidos por cada instituição encontram-se no anexo 2. Ou seja, cada instituição de ensino tem a data que você irá fazer o seu curso. Está lá nos anexos, tá? A gente vai olhar isso. Anexo 2. Bom, já falei sobre a data da inscrição, que o cronograma veio primeiro, é até dia 3 de outubro. Detalhe, quando você for preencher seu formulário eletrônico, lembrar de colocar dados pessoais de identificação e de contato, dados de formação acadêmica, a sua graduação, dados da sua atuação e selecionar a instituição e o campus que você pretende cursar. Muito cuidado com isso. Tem um ponto no edital aí que fala o seguinte, o candidato pode alterar seus dados a qualquer momento durante o período de inscrição. Certo? Então, ainda está dentro dos dias da inscrição, ainda dá tempo de ir lá e alterar a data. Alterar os dados, desculpa. Que é colocar, por exemplo, trocar a instituição que você quer tentar. Valor, professor Plínio, R$ 82. Super acessível, né? Achei. Muito bom. Achei. Os outros editais que a gente olhou, R$ 60, R$ 65. Olha, entre os dias 4 e 7 de outubro, o candidato deverá imprimir o protocolo de inscrição na página da internet ProfiMath. Certo. Achei em dezembro. Lembrando, leiam o edital na íntegra. O exame vai ter 30 questões de múltipla escolha. E os itens que são cobrados? São os itens mais fáceis para quem é professor de português. proporcionalidade, porcentagem. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha lá, equação e inequações de primeiro grau, segundo, teorema, de Pitágoras, tudo que eu sempre soube. Só que não, né? Ai, ai. Uma professora de português tem muita dificuldade com isso, né? Mas é que acaba que a gente foca muito na nossa disciplina. a bibliografia da referência. Olha que legal. Tem os autores para você se referenciar nos seus estudos. É claro que, por exemplo, se é um docente, já tem muita leitura e muito estudo. Muita prática. Muita prática. Tem muita prática. Então, mas isso daí são as leituras norteadoras. Porque aí, vamos pensar que é interessante que eu trabalho no ensino fundamental. É porque ele também não deixou nada explícito, né? Mas aí, por exemplo, probabilidade. Probabilidade, eu acho que é do ensino médio. Então, eu não trabalho com probabilidade. Então, eu dou uma olhadinha aqui nessa bibliografia e vou dar uma olhadinha. Vou estudar probabilidade a partir disso aqui para ficar mais fácil entender, né, lembrar um pouco. Estou postando já que a gente está ao vivo lá no Instagram. Quem ainda não conhece o Instagram do Trilhas é Trilhas underline na underline pós-graduação e do professor Plínio também, Plínio Xavier. Graciele. Graciele, seja bem-vinda. É o Prof. Mate que a gente está falando, né? E ela perguntou de qual instituto. Tem vagas no Brasil inteiro. Então, acompanha a gente até o final que você vai verificar a questão de se há vaga no estado que você está. Não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação no dia da prova. Não pode ter... A prova é presencial, viu, gente? Presencial. Não vai ser uma prova remota, né? Pode passar, professor, que tem... Descendo. Pode levar o caderno de questões, ó. Só no final da prova, às 17. E aí tem toda aquela questão dos três últimos candidatos. Isso. Realização do exame. Três horas. Começa às duas e termina às cinco. Dia 22 de outubro. Depois das eleições? Isso. Isso. Do primeiro turno, né? Hã? Do primeiro turno. Espero que assim seja. Conta esse... Oi, Flim? Espero que só tenha um turno. Ai, também. Nossa, que vira uma confusão. Com antecedência mínima de uma hora do horário fixado, chegar lá na prova com o seu documento de identificação com foto, protocolo de sua inscrição, caneta esferográfica de tinta preto ou azul exclusivamente para uso no rascunho. O candidato pode usar lápis, lapiseira, grafite, borracha. Achei diferente. Bom, matemática, né? É. Então, vamos. Mas eu vou dar um caderno para você responder lá, não. Então, leve o seu lápis com borracha. É isso mesmo. Bom, então, é... Leiam na íntegra, por favor, ali todo edital, mas grifear as partes mais importantes. Correcia, gente. Para cada questão, será computado um ponto se estiver assinalada exatamente a resposta correta. E será computado zero caso esteja uma das respostas erradas. É a forma como vai ser a avaliação. E será reprovado o candidato que obtiver menos que 50% de acertos. E aí também tem a questão das vagas, né, gente? Isso. Tem que olhar aí. Vai que todo mundo tira 100%. Tem que ficar ligado. É. Resultados. 3 de novembro. Rápido o resultado? Achei o máximo isso. Matrícula. Tranquilo esse edital, né, Nara? Muito. Muito tranquilo. A gente teve um problema porque ele falava da prova dizendo que era múltipla escolha, mas não tinha a quantidade de questões. E aqui já está claro. Bolsas. Como sempre, não há garantia de bolsas. Infelizmente, nos últimos anos a gente tem visto isso. Para os candidatos aprovados. E ainda tem um detalhe. As bolsas é só para professores que pertencem ao quadro permanente da rede pública de ensino. E que estejam exercendo docência na disciplina de matemática. Na disciplina de matemática. Isso. Posições finais. Desseguro. Vamos para os anexos. Isso. Bom, aí, eu achei interessante que eles colocaram os contatos das coordenações acadêmicas das instituições. inclusive o site, não foi óbvio. Achei muito organizado, professor Plini. Muito. Quem é o responsável? O e-mail e ainda o telefone. Se alguém tiver algum problema durante esse percurso aí de inscrição, de matrícula, eu achei muito organizado. Muito muito. Eu vou descer essa parte para a gente ver as vagas. Vamos lá, gente? Isso. Bora lá. Deixa eu ver se... É muito lugar, viu? Muito. Muito, muito. Ah, vaga demais, né? Nossa, muita vaga. Muito feliz por isso. Olha lá. Bora falar sobre as vagas. Primeiro, tem o nome da instituição, a sigla, esse número eles não colocaram o que que é. Eu acho que é referente à quantidade mesmo, que está igual aqui, ó. Primeiro, Centro Federal de Educação, aí. Primeiro, Belo Horizonte, está vendo? Ah, 20 e 4. Então, vamos lá. Olha as aulas que massa, Nair. Aqui, por exemplo, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas, ó. Cidade de Belo Horizonte, as aulas são sexta, manhã, tarde e noite e sábado, manhã e tarde. Bom, hein? Muito bom. Olha só, Colégio Pedro 2, 11 vagas, Federal de Rondônia, 13, Federal do ABC, São Paulo, 18 vagas, Instituto Federal de São Paulo, 25 vagas, Piauí, que é o Instituto Federal, 23, Federal do Rio Grande do Sul, 10, Ponte Vista, 14, Rio 13, sábado, olha, aula de sábado, Universidade de Integração Afro-Brasileira, 11, que é lá no Ceará, Universidade de Brasília, 35 vagas, muitas vagas, São Paulo, que é a USP, 11, 18, que é USP, São Paulo e São Carlos, Estado de Santa Catarina, 8, Mato Grosso, 8, Universidade Estadual do Mato Grosso, a Estadual de Amazônias, 10, do Rio, tem o Campo São Gonçalo e Rio de Janeiro, então, 33, 43 vagas, Estadual de Paraíba, 20 vagas, Estadual de Campinas, 10 vagas, as aulas, muito bem distribuído, Estadual de Feira de Santana, 13, Londrina, 10, Maringá, 10, Mato Grosso, 10, Estadual de Ponta Grossa, 10 vagas, Santa Cruz, 10, Ceará, 14, em Fortaleza, e 11, em Quixadá, Estadual do Maranhão, Quixadá, isso, Estadual do Maranhão, 14, Norte de Fluminense, 17, Oeste do Paraná, 10, Piauí, 15, Bahia, 15, muito bom, olha, Estadual Paulista, tem Bauru, Presidente Prudente, Rio Claro, São José do Rio Preto, olha a quantidade de bota, Federal da Bahia, 15, Fronteira Sul, 18, que é a Chapecoa Santa Catarina, Grande, Grande Dourados, essa Federal de Grande Dourados é bem longe daqui, até olhei esses dias, essa universidade é bem longe daqui de Uberlândia, Federal do Paraíba, 10, Alagoas, 20, Alfenas, 9, Alfenas já é Minas, Campina Grande, 20 vagas, bem pertinho aqui da minha cidade, Catalão, é? Catalão perto de Uberlândia, 18 vagas, Goiânia, 22 vagas, já está aí 10, Juiz de Fora, 13, Lavras, 13, Mato Grosso, tem aí, Barra do Garce, Cuiabá e Rondonópolis, né? E aí, o que ele chama a atenção na era, por exemplo, você colocar a Universidade Federal do Mato Grosso, você tem que ficar ligado no campus, quais os três campos? Porque vai aparecer o primeiro e você clica, você tem que ficar ligado no campus aí, principalmente os estados que a Universidade tem mais de um campus, gente. Isso. Federal de Mato Grosso, Campo Grande, 13 e Três Lagoas, 18. Ouro Preto, 10 vagas, Roraima, 10, Santa Catarina, Blumenau, 12 e Floripa, 13. Federal de Santa Maria, 10, São Carlos, tem, ó, tem São Carlos e Sorocaba, 19. São João Del Rey, que é Ouro Branco, e São João Del Rey, então tem 15, 25 vacas lá. Unifesp, Diadema e São José dos Campos, 20 vacas, total. Sergipe, Aracaju, 13, Itabaiana, 10. Uberlândia, chegamos, 15 vagas na UFO. Ó, e o horário excelente, sábado, manhã e tarde. Isso, muito bom, nossa, muito bom mesmo, tô feliz por isso. Federal de Viçosa, Florestal, 15, Acre, 10, Amapá, 10, Federal do Cariri, 15, do Ceará, 20, Espírito Santo, 15, do Rio, 20 vagas, Maranhão, 12, Norte de Tocantins, 10, Oeste da Bahia, 10, Pará, Oeste do Pará, 10, Federal do Pampa, 8, Federal do Pará, tem aí, tem que atentar o que o professor Plini falou, tem, Abaia e Tetuba, beleza. Eu quero que você lê essa primeira palavra aí. Abaia e Tetuba. Abaia e Tetuba, pronto, você tem. Federal do Paraná, 10 vagas, Piauí, 17, Reconcavo da Bahia, 10, Federal do Rio, 18, Federal do Rio Grande, 8, do Rio Grande do Norte, 14, Tocantins, 18, Triângulo Mineiro, 13, Jequitinhão e Mucuri, 15, que é Minas Gerais, Vale de São Francisco, 20, Fluminense, 12, Rural de Pernambuco, 25, Federal Rural do Rio de Janeiro, 17 vagas. Ô, Nair, gostei muito da Universidade Rural do Pernambuco, É. 25 vagas. E ainda aula dia de sexta e também dia de sábado. Pode escolher, né? Ou no sexto ou no sexto. Agora, acho que é rara que sábado à noite ninguém merece, viu, aula? Ai, meu Deus. Né? É, tem que estar muito animado. Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró. É longe daí, Plínio? É Rio Grande do Norte, é pouquinho. 20 vagas. Cariri, 10. E, finalmente, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem aí, Juazeiro do Norte, Cornélio Procopio, Curitiba, Pato Branco e Toledo. Muitas vagas. Total de vagas, edital completo, 1.400 vagas. É muita vaga, gente. Muita vaga. Estou muito feliz por esse edital. Então, amor, aí tem umas questões de anexo, que são os formulários, né? É isso. Espera aí. Mais uma vez, eu quero pedir, leiam o edital na íntegra. E eu espero também que a nossa leitura possa ajudar o pessoal, para não se perder em nada, né? Principalmente com a questão de datas, dessas observações que a gente fez. Bom, eu e o professor Plínio fizemos aí um compromisso de ler uma mensagem do livro Gotas de Esperança. É um livro que já está bem surrado, porque eu sempre leio nas minhas assessorias, né? E aí, professor Plínio, vou abrir aqui uma mensagem de forma aleatória. E olha a mensagem de hoje. Não durma com ódio. Na hora de dormir, elimina o ódio. Porque ele prejudica o sono. Estraga o dia seguinte. Perdoe, você precisa dormir em paz. É tão bom dormir em paz, né? Mentalize. Agora vou dormir tranquilamente. Vivo bem com todos. Sinto que me querem bem. Nenhum ato deles podem me ferir. São meus irmãos. Amanhecerei feliz. Faça assim toda noite, você terá bons resultados. O ódio nos destrói na medida da força que lhe damos. Nada de ódio no coração. Perdoar. Não é fácil. Mas que a gente pode ser bem... Tem uma vida mais leve, né? E isso aí, a gente fala de perdoar, de coisas bobas que acontecem no nosso dia a dia, com um colega de trabalho, alguma coisa. Com certeza. E a gente pode me retribuir com a diferença. Nayara, pega um café para mim, eu te pego não. Nayara, você quer um café? Eu posso pegar para você um café. Nayara, troca de sala comigo. Preciso ficar em uma sala aqui embaixo, porque eu estou com problema de saúde. Troca. Hoje troco sim. Posso te ajudar? Estou aqui. Vou aplicar a prova para você. E a gente tem falado muito isso aqui no Trilhas, né, Plin? De pensar a educação de uma forma coletiva e colaborativa. Como diz Paula Sibilia, se nas outras áreas, né? Por exemplo, na área do médico, ele tem um enfrentamento, ele chama outros médicos para ajudar ele na cirurgia, porque o professor tem afastado tanto, né? Uns dos outros. Porque a gente cria isso. Isso daí só desprofissionaliza a profissão docente, né? E enfraquece, né? De alguma forma, a nossa categoria, a nossa luta. É isso. Nada de ódio. Verdade. Posso deixar um último recadinho? Para quem ouviu a nossa live, né? Esse bate-papo. Aqui no Trilhas, a gente tem lives, que são lives certificadas pela Universidade Federal de Uberlândia. É um projeto vinculado à Faculdade de Educação. Inclusive, vai ter uma live, professor Pinho. Como que é a qualificação e a defesa? Tanto no mestrado, como no doutorado. Mas quem vai falar é uma professora de Universidade Federal. Eu já mostrei como que é. Já falei meu ponto de vista. E ela vai falar a partir da fala dela, enquanto professora. Acho que vai ser muito interessante. E deixo esse convite para todo mundo. Sem falar que existe um grande projeto aqui, que o professor Plínio... Opa, aqui. O professor Plínio nos ajudou muito, que é a história de professores do Brasil. Se você quer participar com a gente, contar a sua história, entra lá no Instagram do Trilhas, deixe uma mensagem. Quero participar do história de professores do Brasil. E aí a gente vai te responder. E conheça o professor. Isso, o professor... O Instagram do professor Plínio Xavier. É isso. Plínio, podemos finalizar então. E amanhã temos um encontro marcado às 19 horas, que é o nosso penúltimo edital. Eu acredito que o último, por enquanto, é o Prof. Ciambi. Que é na área de Ciências Ambientais. Mas amanhã a gente tem um outro edital, certo? Só confirmar aqui... Eu acho que é o Prof. Química. Qual? Eu acho que é o de Química. Prof. Química. Isso mesmo. É isso. Só tem um recado, antes da gente achar. Dirlene, uma vaga é sua, viu? É isso. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.